Oi gente, eu sou a Jota e a gente está aqui hoje com vocês para mais um vídeo E o vídeo de hoje é bem legal, bem divertido Porque a gente vai testar e vamos ver os emotes do Free Fire e como seriam na vida real É isso mesmo A gente vai vir aqui para os emotes, coleção E vamos ver os emotes na vida real Eu vou mostrar todos Não precisam necessariamente ser eu que vou fazer Eu não vou fazer na verdade não, tá? Vamos ver se a gente consegue achar alguma coisa na internet da hora aí Vamos ver, eu vou fazer a compilação para vocês Acompanha até o final e é nóis, vamos lá Que comece o jogo, né? Vamos lá pessoal E antes de a gente continuar eu queria falar que é o seguinte Olha só que da hora Eu queria falar para vocês baixarem o Kawai Que ele está com uma parada muito legal Que quando você baixa o Kawai você já ganha dinheiro E não só isso Você também pode convidar os seus amigos e ganhar dinheiro Que é uma coisa muito bacana Depois você pode entrar no Free Fire e gastar tudo lá, né? Olha que louco, muito bacana, né? Então está aí a minha dica Aproveita, vai lá, baixa o link que está na descrição E tamo junto, valeu Vamos continuar aqui com esse vídeo que está top, hein galera? Vamos lá La segunda Tem aí E 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 aí Vamos ao passo a passo. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E beleza, pessoal. Tamo junto. Queria agradecer a vocês por terem acompanhado esse vídeo até aqui. Não se esquece. Baixa o Kawaii. O link tá na descrição. Aproveita. Tamo junto. E olha só que top. Queria falar pra vocês uma coisa muito importante, galera. Olha só. Compartilha esse vídeo com os amigos aí. Pra eles verem os emotes aí. Na vida real do Free Fire. E ó. Deixa aquele like. Se inscreve. Deu muito trabalho. Viu até aqui. Quer mais vídeo assim? Parte 2. Comenta. Quero saber de vocês, tá? Pode pegar. Posso pegar uns vídeos engraçados também pra vocês, tá? Tamo junto, pessoal. Valeu. Falou. Tamo junto. E eu fui. Tchau, tchau. E eu fui.